Boa noite, Sr. Presidente, aos demais que acompanham a mesa, novos colegas vereadores, também vereadora, à imprensa escrita e falada, aqueles que estão nos acompanhando pela Rádio Raiz, Rádio Cacique, também pelo YouTube, enfim, por todos os meios de comunicação, seujornal.com, por todos os meios de comunicação que estejam transmitidos nessa sessão camarária, sejam todos bem-vindos. Sr. Presidente, gostaria, neste momento, de início, parabenizar a V. Exª pela homenagem prestada às vereadoras da nossa casa, em comemoração do Dia da Mulher, e aproveitando essa oportunidade, quero parabenizar cada uma delas, enfim, todas as funcionárias da casa também, todas as mulheres que compõem essa casa de lei, que Deus possa abençoar de maneira maravilhosa por esse dia tão importante, o qual já foi dito aqui, que o Dia da Mulher é todos os dias, mulher tem uma dupla jornada, e a delas tem mais, mulher que trabalha o tempo todo. Então, são guerreiras e merecem o nosso respeito, merecem o nosso carinho, merecem o reconhecimento dentro da sociedade. Quero parabenizar a minha querida mamãe, não é mesmo enfrentando o problema de saúde, mas se encontra firme, sempre participativa, participando pela sessão camarária, sempre ouve pela rádio Cacique. Então, meus parabéns, a minha querida mamãe, quanto também a minha esposa, a minha filha, todas as minhas irmãs, toda a minha família, as mulheres aí, as mulheres capivarianas, que Deus possa abençoar de maneira maravilhosa pelo seu Dia Internacional da Mulher. Senhor presidente, estamos vivendo um momento difícil, um momento ruim, inclusive até teve uma colocação muito importante, do novo vereador Juan. Nesse período em que nós estamos passando, período da pandemia, momento em que está tendo muitas lágrimas, muitos choros, muitas pessoas partindo para a eternidade, ainda jovem, muitas delas com aquela esperança de sobreviver, e outras batalhando para uma transferência, procurando um atendimento, e, enfim, o nosso país, ele se encontra passando de um momento mais ruim, mais críticos, em que houve até que, apesar que já teve outras pandemias, pandemias em nível mundial, mas acho que de que participo, essa é a primeira, é assustadora. hoje mesmo recebi um pai, um esposo, pedindo pelo amor de Deus, para socorrê-lo, está com a esposa internada aqui na Santa Casa, por mais bem que esteja cuidada, mas falta ainda algo, que é uma transferência para a UTI. e essa pessoa, eu até disse para o prefeito, saí agora há pouco, ele me ligou, para tratar deste assunto, explicar a situação, o que está vivenciando o nosso município, eu até fiquei sem, no momento em que a pessoa, naquele desespero, eu viajei, porque sabia da situação que está o nosso município, e também a nossa região, principalmente Piracicaba, que é transferido, às pessoas que precisam de uma internação de UTI. E ele falando naquele desespero, eu fiquei mesmo sem resposta naquele momento, para aquele cidadão, naquele desespero que estava. E após, expliquei para ele que estaria procurando as pessoas responsáveis, estaria dando para ele uma resposta, mas já expliquei de antemão, o que realmente estava acontecendo. Infelizmente, nós estamos sem internação, sem vaga na UTI da nossa cidade, que eu tenho respaldo pela Unimed, no qual toda a contratação, todas as pessoas que precisam, é transferida, é solicitado via cross, e quando não há, daí transfere para a Unimed. Mas, por incrível que pareça, até uma resposta que tive agora do senhor prefeito, teve uma procura da delegacia, senhor presidente regional de saúde, procurando para o nosso município, para contratar leitos, se aqui houver. Olha que ponto em que chegamos. Onde que o município quer para recorrer à delegacia regional de saúde, eles estão recorrendo à nossa cidade, pedindo se há uma oportunidade, se há alguma vaga, para que eles possam comprar. pessoas de outra cidade, procurando o seu prefeito, procurando a Secretaria de Saúde, independente do preço, porque realmente está precisando de uma transferência, de colocar alguém da sua família dentro de uma UTI. Hoje estamos no ponto em que a pessoa tem dinheiro e não tem um leito de uma UTI para colocar o seu parente. Isso é doloroso, senhor presidente. Quando recebi esse cidadão na minha casa hoje à tarde, a gente viaja, porque a gente é muito envolvido, por mais que não tenha conhecimento de nenhum técnico na área da saúde, mas são muito envolvidos na área da saúde há muito tempo. A Inezinha sabe disso, sempre estava ali procurando para ela o atendimento, muito bem atendida quando ela estava na Secretaria de Saúde. E a gente convive nesse meio da sociedade, ajudando, tentando ajudar no desespero dessa família. Mas seja em que momento que a gente fica sem poder fazer nada, porque não existe uma saída. Hoje mesmo, conversando já com a Secretaria, também com o doutor Aníbal, com o prefeito, e as respostas são as mesmas, sem nenhuma resposta. Parabenizo o seu prefeito, porque ele está tomando providência, eu acredito que em breve poderá ter novidades aí, neste caso. Parabenizo pela sua atitude, momento ruim em que ele está, que assumiu essa prefeitura, nessa situação, mas tenho pedido a Deus, e todos nós devemos orar a Deus para que Deus possa iluminar a mente do seu prefeito, do seu secretariado, das pessoas responsáveis, para que possam achar caminhos e que possam dar uma volta por cima deste momento tão triste em que nós estamos passando. Então, quero dizer a toda a população, inclusive, o doutor Aníbal sempre alertava lá no início da pandemia, cobrando da população a se preparar, a se preparar. E hoje, uma das respostas que ele me disse, olha Nelson, andando aí em sentido, citou o nome do bairro, a gente percebe muitas pessoas sem máscara, muitas pessoas andando para lá, para cá, como se nada estivesse acontecendo. E isso é uma falta de responsabilidade de tais pessoas. E quando ele disse lá atrás, alertando, e ele disse hoje, a conta chegou e nós estamos pagando por ela. Então, gostaria de trazer um alerta à população. Hoje, não é momento de nós estarmos brincando com essa pandemia. A coisa está séria. Hoje, está tendo uma cobrança até indevida, concordo plenamente pelo seu prefeito, pela fala do seu prefeito, quanto também do novo vereador Juan, o comércio realmente não tem culpa alguma. Hoje, percebemos que a cobrança, seu presidente, está vindo na contramão. Acho que é o momento de trazer mais um alerta, até mesmo mais rigorosa para a população de se preparar para isso, mas não punir da maneira que está punindo o tipo do comércio, que a gente percebe quanto o comércio está aberto, mas as pessoas estão circulando, estão por aí. Então, para que serve o fechamento do comércio? Simplesmente para quebrar a receita do município, simplesmente para destruir com os empresários, quanto não vai trazer um resultado positivo neste momento que é a proliferação, possamos dizer assim, deste vírus, que realmente que tem que se cuidar é cada um de nós, é eu e você, principalmente nós, chefes de famílias, nós temos que orientar e conscientizar para que as pessoas realmente possam tomar as devidas providências e tentar cooperar neste momento ruim, difícil que nós estamos passando. Que quando você, que está nos assistindo, neste momento, veja pelo YouTube, pelo, pela, ouvindo pelas emissoras, ou pela, o seu jornal.com, não é? Você que hoje não está nem aí, não está se preocupando com essa situação, mas se Deus o livro no dia da manhã, você precisar, como hoje o cidadão precisou e esteve na minha casa pedindo, pelo amor de Deus, e você sem poder falar nada, aí poderá ser tarde. Mas enquanto há tempo, seu presidente, enquanto há oportunidade, todos nós, vamos nos preparar, vamos nos cooperar com a orientação do município, vamos nos cooperar com as orientações da vigilância sanitária, com as orientações que o senhor prefeito faz, com a secretária de saúde, com médicos responsáveis, porque tudo isso vai ser muito aplicado e nós teremos um resultado positivo se assim o fizer. mas aos contrários, aos contrários, nós estamos aí no momento de um colapso em que se encontra o nosso país, que em lugar nenhum está se encontrando leito neste momento de hoje, na data de hoje, para a internação de uma UTI. Então, se a pessoa precisar, seu presidente, a pessoa vai partir para a eternidade por falta de um leito de UTI, por não ter. É doloroso falar isso, mas é a plena realidade e para isso nós nos devemos nos preparar e nos devemos cooperar. Se realmente a proteção, um pouco da proteção desse Covid é usar máscara, é usar máscara e gel, vamos fazer isso, vamos usar máscaras, vamos usar o álcool em gel, vamos nos precaver. Se simplesmente isso vai ajudar, vamos nos cooperar para que isso realmente possa termos um resultado positivo e o dia da manhã vai chegar aonde que nós poderemos cantar com júbilo de alegria por ter passado este momento tão difícil, tão ruim e ter passado em lesos como muitas famílias irão passar. Mas também muitas famílias já registraram o amargo do véu, do fel, melhor dizendo, o amargo dessa partida, dessa perda, porque enquanto nós estamos aqui, seu presidente, muitas pessoas estão chorando, muitas delas xingando o seu prefeito, xingando o vereador, xingando a cidade por não ter alcançado o objetivo de ter alcançado uma restauração da saúde do seu antequerido. E nós não temos culpa alguma porque nós não dependemos de nós, não dependemos de nós, mas juntos nós podemos fazer proezas. Peço desculpa sobre a gente ter passado o minuto, teríamos outros assuntos a se pronunciar, mas falarei na próxima sessão. mas fique essa alerta neste momento de pandemia, cuida da sua família, cuida de você mesmo, se assim nós cuidarmos a nossa cidade, o nosso município será muito bem sucedido. Muito obrigado e boa noite a todos e feliz Dia Internacional da Mulher, a todas as mulheres do nosso país, do nosso mundo, muitas delas no leito de UTI, muitas delas abandonadas pela família no asilo, que deram a vida Sr. Presidente, como o senhor citou aqui nesta noite, muitas delas que deram a vida, criaram a família e hoje se encontra abandonada por todas, mas amparada por Deus. Que Deus rebençoe de uma maneira maravilhosa todas as mulheres do nosso mundo em que vivemos. Muito obrigado. Obrigado.